Segunda leitura Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor A carta aos Colossenses provavelmente foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma, por volta do ano 63 d.C. O apóstolo precisou cuidar pastoralmente da comunidade à distância. Ele sente a necessidade de fortalecer a fé e o conhecimento da doutrina cristã, sobretudo porque circulavam em Colossas doutrinas advindas de outras crenças religiosas do mundo greco-romano. Sem atacar ou criticar as diversas doutrinas pagãs, Paulo recorda à comunidade que a fé em Jesus Cristo deve orientar toda a vida do cristão. A íntima relação com Jesus Cristo deve ser traduzida em gestos concretos, em sintonia com o evangelho, o que, na linguagem do apóstolo, significa revestir-se do homem novo, isto é, cultivar um conjunto de virtudes que resultam da união com Cristo e se expressam por meio da caridade fraterna, da misericórdia, da bondade, da mansidão e do perdão. A leitura ressalta que o ideal cristão implica viver em conformidade com Cristo, viver como ele viveu. No contexto cultural e religioso em que se encontravam os cristãos de Colossas, a prática da fé cristã era exigente, pois implicava uma vida de virtudes que contrastavam com os valores morais da sociedade. Tal prática tinha incidência também nas relações familiares, uma vez que a família é o primeiro espaço em que o cristão deve testemunhar seu amor. A partir dela é chamado a construir relações construtivas, dignas e amorosas, com todas as pessoas. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL